E quanto ao caso concreto, porque está em julgamento o senhor Aécio Lúcio Costa Pereira, eu trago o voto escrito que juntarei aos autos, mas em benefício do tempo e para que consigamos encerrar esse julgamento, eu me reporto integralmente ao voto brilhante, eu repito, do eminente relator, que também, como ministro Gilmar, ministro Toffoli, ministro Fachin, ministro Fux, ministra Carmen, eu subscrevo integralmente.